Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de sublimação completo, gratuito e com certificado. É isso mesmo. Estamos mais do que 50% do curso já. E nessa aula a gente vai falar sobre um substrato que a gente vai precisar mudar a resistência dela na nossa prensa, já que a gente está trabalhando com a prensa touch de 6 em 1. A gente vai trabalhar hoje com a mini caneca. Nessa aula a gente vai trabalhar essa mini caneca. Eu vou fazer duas caneca. Eu vou fazer uma branca, que a gente está com um gabarito maior. Enfim, pegamos um gabarito... Tinha feito um gabarito, um tamanho, né? Ela ficou maior. Vou mostrar na prensa isso. E depois a gente vai estampar essa daqui com um gabarito menor e você vai ver o resultado. Bom, detalhes. Como eu falei até na aula anterior, a gente às vezes trabalha com substrato que precisa ter uma demanda provocada. Recentemente, na pandemia, as canecas de louça, quem tem um pouquinho de tempo aí, sabe que elas praticamente sumiram das plateleiras, né? E uma coisa que a gente fez na nossa empresa foi promover, ou seja, provocar a venda das minis. Ou seja, tinha cliente que não quis, não queria. Mas tiveram muitos clientes que optaram por ela. Ou seja, você às vezes precisa também provocar, você precisa mostrar, você precisa indicar. Agora, alerta. Só coloca ele no portfólio se você dominar, tá? Então vamos lá o passo a passo. Primeiro, tenta focar na tua caneca branca. Deixa ela realmente impecável, para depois você ir para outros substratos. Deixa o outro substrato impecável, aí vai para outro. E assim, né? É uma forma de você não correr o risco de se frustrar. Muita gente pega, sai comprando tudo das lojas, daqui a pouco sai testando um pouquinho de cada. E aí é lógico que sem repetição, o que eu falei? Da habilidade, é conhecimento, que é isso que você está recebendo. Depois você vai para a prática. E o mais importante de tudo, eu acredito, que é a repetição. Ou seja, repetir várias vezes. Então assim, como você fica pulando de galho em galho, você não repete ao ponto de ficar excelente no substrato, tá bom? Bom, então nessa aula a gente vai trocar. Você vai ver como é simples a troca da resistência, né? A gente vai precisar de uma resistência menor, lógico. Aí faço o alerta. Algumas pessoas querem botar aquela manta azul de silicone de 10mm para fazer esse substrato menor. Eu não recomendo. Não vou dizer que não dá certo. Eu não recomendo. Por quê? Porque força a tua resistência, ela criando bolha, enfim. Tá bom? Então isso é uma recomendação minha, tá bom? Mas faça por, né? Enfim, você tem total liberdade. E mais uma vez, tudo que eu falo aqui não é uma lei. É apenas dicas de quem já passou por algumas situações, tá bom? Então vamos lá na prensa fazer a substituição da resistência. E logo depois a gente começa a estampar. Baseado lá na nossa prensa, ou na nossa caneca branca. É dali que eu tiro os outros substratos. Vamos lá? Vamos para a prensa. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, né? A gente vai trabalhar a mini caneca, é trocar a resistência. Vou tirar o cabo de energia, né? Por garantia. A gente vai precisar de uma chave estrela. Então, chavezinha estrela aqui. E aqui ele tem um parafusinho aqui. Bem simples, né? Bem simplesinho aqui. Que na verdade aqui ele serve de guia, né? É um guia... É... Do cabo, né? A gente chama de guia do cabo. Deixa eu ver aqui que ele tem uma... Porquinho aqui embaixo, ó... Deixa eu virar aqui para você ver. Né? Então tem um porquinho aqui, ó. É um guiazinho de cabo. Deixar aqui. E aí desconectar é simples, é só... Aqui, ó. Tirou a rosca aqui, né? Puxou. Tranquilo. E aí também para tirar, para desconectar aqui é muito simples, ó. São apenas essas... Porquinhas aqui, ó. Né? Tira. Ela ainda está um pouquinho quente da aula anterior, né? Mas dá para manusear. Então, bem simples. Aqui. São todas iguais, então não tem a... Não haja preocupação de... Aqui ela está um pouquinho quente ainda, mas dá para me tirar. Então, removo aqui a resistência. Deixar ela aqui de lado. E vamos para... A mini, né? Então, veja aqui. A perfuração, ela já vai certinho. Então, assim. Você tem que se atentar que... Às vezes me pergunto. Pega, eu posso comprar só a resistência? E aí, às vezes, a resistência, ela não... Só a resistência, ela não vai... Não vai ter essa perfuração certinha. Né? Então, o ideal é que tenha para a máquina realmente correta, né? No caso aqui, a 6 em 1, ela já vem com tudo certinho. Ó. Todas as perfurações batem. Opa. E aí, como eu... Adiantando, como eu disse. Uma hora que você chega no tempo e na temperatura da caneca branca, aquela caneca tradicional, é ali que você vai tirar por base. Exemplo. Essa caneca minha aqui, eu faço com o mesmo tempo e temperatura daquela... Daquela... Né? Eu faço com o mesmo tempo e temperatura. Bom, para facilitar aqui a nossa vida, eu não vou colocar o guiazinho de cabo, né? Que está na outra resistência, tá? Vou só deixar separado aqui o parafusinho. Aqui a gente pode jogar para cá. Mas pode deixar solto aqui também. É só ter um pouco de cuidado. E aí, ó, existe... Deixa eu pegar aqui. Aqui existe uma... Os quatro pinos, né? Fêmea aqui. E existe uma... Vamos dizer, uma aberturazinha aqui, tá? Que é justamente aonde vai ter aqui na prensa. É só encaixar. No caso aqui, está para baixo. Tá? Deixa eu ver se assim ele não força muito. Tá? E aí é só conectar e fazer a rosca aqui do... Certinho. Tá? E aí a gente tem a nossa... Mini. Vou conectar, vou plugar. E vamos ligar. Essa daqui, como você sabe, ela mantém esse stand-by aqui. E aí depois é só... Segurar. Bom, agora a gente vai ver se ela está aquecendo. Subir a temperatura. E aqui mesmo eu sinto o calor. Tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar com 200. Por... Vou subir aqui para 200 e... 220 segundos. Vamos botar 220. Que era mais ou menos os 20 que faltava. Você lembra, né? Da aula da caneca aqui. Tá bom? Se não viu, dá uma olhadinha lá. Como é a metodologia. Voltando aos 200 graus. Quando ela aquecer... Quando ela aquecer, é que eu vou colocar a caneca para a gente trabalhar a pressão. Tá bom? Trabalhar a pressão. Uma coisa que você pode notar com essas canecas é que ela não tem uma abertura muito grande. Não tem muita resistência. Então a gente tem que fazer uma arte bem... Bem, vamos dizer, limitada, né? Agora vai depender de caneca para a caneca. Essa outra caneca aqui é a mesma coisa. Não possui uma... Uma abertura muito grande. Tá? Mas vamos lá. Aqui provavelmente vai ser pressão. Já a gente ajusta a pressão de novo. É só para você ter uma ideia. Vai ser uma pressão forte porque essa caneca, ela é... Realmente, ela é pequena, mas ela é bem espaçosa. E aí eu já quero chamar a atenção mais uma vez para a função das duas molas. Tá? Enquanto a gente não pega... Não aquece total. Olha como é que ela fica na mini. Então uma mola avança e a outra recua um pouco, tá? Mas vamos deixar aquecer. Vamos deixar ela em 200 graus e a gente coloca novamente, tá? Enquanto isso, eu vou pegando a arte aqui. Guardar o parafusinho. Depois eu vou colocar o parafusinho lá no local. E essa aqui, a gente vai trabalhar duas canecas também. Por quê? Uma, provavelmente, essa aqui ela vai falhar nas laterais, tá? Mas eu vou fazer para você justamente entender quando se não faz um gabarito respeitando o diâmetro da resistência, né? Então, por exemplo, essa aqui. essa resistência, ela não chega até aqui, ó. Ela não chega até aqui. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que quando a gente prensar, aqui, ó, nas laterais, vai sair esfumaçado. Entendeu? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir isso aqui, diminuir ainda um pouquinho para a gente fazer nessa. Fazer na outra. Tá bom? Então, a gente já fica sabendo que essa aqui, ela não vai ter uma... o corte, como eu falo, né? O corte na caneca perfeito. Tá? Tá? Se a gente prestar atenção, certo? Se a gente prestar atenção, essa caneca, ela é... ela tem uma leve conicidade. Tá? Ela é levemente cônica. Então, por isso, lá na resistência, uma mola vai mais do que a outra. Certo? Então, vamos fazer essa primeira, sabendo a gente que aqui vai ficar falhada, tá? Ó, aqui vai falhar nas laterais aqui. Deixa ela ir para 200, né? Ela tem que chegar em 200, se passar de 200 um pouquinho, a gente coloca a caneca e fecha. E a pressão realmente é bem... acaba sendo até forte aqui. Ó, nem pega na arte toda. Né? Nem pega na arte toda. Esse tranco que você está escutando, é... essas duas molas, como uma está avançando muito, então ela acaba tendo uma força maior aqui, tá? Mas é normal. Até porque, por isso que ela tem essa base aqui. Por isso que ela tem, essas máquinas, ela tem essa base aqui. Justamente para você apoiar, tá? Porque, na grande maioria, tem que dar um tranco por conta dessas molas. bom, o que a gente pode observar aqui? Parte da arte, parte da arte, é... não vai estampar, né? A fato é. E aí ela vai sair falhadinha nas... nas laterais. Mas, eu quero saber de cima a baixo, principalmente aqui, se ela vai... vai estampar bem. se estampar bem, tempo e temperatura, ok. Mais uma vez, a gente pode ficar analisando essa situação do tempo e da temperatura. Então, tá 165 graus e 150 segundos ainda. Então, agora ela vai começar a elevar a temperatura. Eu acho que até nesse momento do curso, você já entendeu essa questão da temperatura. Ela baixa e vai subindo. E aí, quando ela voltar para o estágio de 200 graus, provavelmente, a caneca já tá boa. Certo? Provavelmente por quê? Porque é um bom indício. Mas não pode ser certeza, porque esse... próprio esse relógio pode... não estar mandando 200 graus certinho para a resistência. Normal. Vamos aguardar. Ó, falta 2 minutos, praticamente, 177 graus. Já para essa caneca, o que é que eu vou fazer? eu vou diminuir essa arte respeitando, né? Respeitando o diâmetro da resistência. ó, ainda falta, já tá voltando. Lógico, a massa menor, né, da caneca, então ela vai aquecer mais rápido do que a caneca normal lá, né, de 325 ml. Mesmo assim, eu mantenho o mesmo tempo, tá? Por exemplo, aqui mais ou menos, ó, falta um minuto ainda por 220 segundos. Eu vou manter, tá bom? quando a gente finalizar, é que a gente tem uma noção se o tempo foi bom, se precisava ser menos ou mais. A única certeza que a gente tem agora, no momento, é que por conta do tamanho da arte, ela vai sair esfumaçadazinho do lado, né? Vai sair como se não tivesse terminada a arte. mas na próxima a gente pode fazer menor. Ó, os 20 segundinhos que eu coloquei a mais da caneca tradicional, né? Então, eu seguro aqui, tá? Como essa daqui ela precisa de uma força maior, né? Ela exerce uma força maior. Beleza. Aí. Isso aqui dá pra gente pegar assim. Um pedacinho de papel eu posso vir aqui e já puxar. Ó, exatamente o que a gente tava mergulhando na água aqui rapidinho. Aí eu já mostro o resultado. Então, o importante aqui é a gente saber se ela estampou as cores e de cima a baixo. As laterais a gente já sabe que ela vai falhar, né? Então, quando você fala então, ficou excelente. Excelente. O que falta, né? Ó, o falhadinho que não tem pressão e calor suficiente naquela área, naquela zona, né? Mas ficou, ó, esse aqui ainda pegou até quase todo. Então, se a gente diminuir, ó, podemos dizer aqui que se a gente diminuir meio centímetro e meio de um lado, ou seja, um centímetro, vai ficar excelente. Caneca de cima abaixo, ó, sem falhas, a tonalidade dela é essa aqui mesmo, inclusive a arte quando você for fazer o download você vai ver que essa tonalidade de cima, né? É um pouco mais claro que a de baixo dessa faixa, ó, tá bom? Então, eu fiquei altamente satisfeito com o resultado, lógico, sabendo dessa condição aqui, tá bom? Então, nessa próxima caneca, vamos aplicar a mesma arte pra gente ver como é que vai ficar nela e diminuir um pouco pra que ela tenha esse corte perfeito, não fique essa falhadinha, tá bom? Então, toda vida que você vê uma caneca ou se a sua caneca falhar aqui, você sabe que é porque você não está respeitando o tamanho da resistência. Então, vamos pra próxima. Vou fazer a impressão menor um pouquinho, né? Um centímetro e a gente volta estampando essa aqui. Bom, então, fiz a impressão um centímetro menor, tá? Então, vamos utilizar aqui essa vamos manter, né? O mesmo tempo e temperatura, deu tudo certo, então, não vamos alterar 220 segundos por 200 graus, tá? Diminuir só um pouquinho a arte, acredito que a caneca é do mesmo tamanho, se for vai dar tudo certo. Você está entendendo, né? O problema não é perder o produto, o problema é não saber porque está perdendo. É isso que causa desespero, né? Se a gente sabe porque está perdendo, vai, conserta, tem um pouco mais de atenção, né? Aqui, no caso, nosso design pegou a caneca, mediu, mas, como ele não estampa, então, ele não entende que tem que respeitar a circunferência ali, o diâmetro da resistência, né? Mas, tudo bem, vamos, eu diminuir aqui, um pouquinho, e outra coisa, outra base, né? Foi até interessante para você ver outra base, uma base colorida aqui, ó, veja que agora já deu outro, já foi para outro tamanho, né? Então, a gente tem que saber as nossas limitações de maquinário, de substrato, de conhecimento, né? Deixa ela voltar aí, que agora ela vai, toda, como é que funciona a resistência, tá, pessoal? É assim, aqui, ela está sem aquecer, aí agora ela vai começar a aquecer, que ela está caindo a temperatura, é tanto que ela vai começar a subir aqui, ó, pronto, agora ela ligou a energia da máquina e vai aquecendo, 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 quando ela chegar em 200, ela para de consumir, que é justamente para ela ficar mantendo ali, ó, nos 200, ó, parou, tá bom? Pronto, agora, acredito que a gente vai ter um outro resultado, agora, logicamente, outra tonalidade, né? Porque a base é colorida. reta final aqui, nos últimos 5 segundos, e veja, né, o ângulo que fica, né, muito interessante, vou tirar aqui, deixa eu ver se dá para tirar por aqui, sem auxílio do papelzinho, aí, vou tentar rasgar, volto, não posso deixar voltar, e aí, show, nossa, lindíssima, lindíssima, deixa eu mergulhar logo, eu já vou desligar, porque agora a gente vai gravar, a cônica, caneca cônica, né, deixa ela esfriar, tirar aqui, dá, e agora sim, sabendo, né, respeitando o nosso, o nosso limite, ficou muito bonita, essa tonalidade, perfeita, olha os cortes, agora sem falha, entendeu, então, o problema não é perder, o problema é não saber, porque está perdendo, e se você está aqui, acompanhando o curso, agora você sabe, que se falhar lateralmente, é porque você não respeitou, o diâmetro da sua resistência, mais um produto para o nosso curso, e a gente vai finalizar o módulo, com a caneca cônica, tá bom, então é isso, grande abraço, a gente se vê na próxima aula,